A escola que sonhamos, é a escola que queremos, é a escola que precisamos discutir como construí-la, reconstruí-la, principalmente nesse momento terrível que vivemos no nosso país. Um pouco no mundo também, mas no nosso país em especial. E nada como a referência de Paulo Freire, voltar a ler o que ele escreveu, reestudá-lo, e entender como aplicar as suas ideias. Eu acho que é uma oportunidade muito interessante, eu diria que imperdível, de estar sob a responsabilidade de um grande humanista, um grande estudioso de Paulo Freire, o Moacir Gadotti, que é um educador, uma referência, e acima de tudo um grande humanista. Parabéns ao Moacir, parabéns ao Instituto Paulo Freire e sucesso. Parabéns ao Moacir Gadotti.